Daqui para frente, o que nós temos na Bíblia, são retratos desses homens, retratos horríveis, começando com este aqui, mas vemos a graça de Deus caminhando, apesar disso tudo. O sol da graça brilhando na água poluída, o sol da graça brilhando na lagoa suja, o sol da graça brilhando nas águas imundas, sujas do Israel nascente. E isso nos encoraja, Senhor, obrigado, porque apesar das minhas falhas, o Senhor pode me usar no Seu reino, na Sua obra, o Senhor pode fazer com que eu seja um instrumento do Senhor, no anúncio da verdade, na salvação dos homens, ser um instrumento do Senhor para abençoar aqueles que estão à minha volta, e levar a salvação àqueles que me cercam. Essa é uma lição fantástica, e isso me anima, isso me anima. Eu conheço as minhas maldades, eu conheço o meu coração, os irmãos vivem aqui de terno e gravata, bonito, lindo, de suspensório novo, olha aí, lindo, arrumado, oh, que homem perfeito. Minha esposa olha e fala, nossa, que homem perfeito, bonito, pregando o Evangelho, e aqui nesse púlpito, mas eu conheço, eu conheço o meu coração, eu sei quem eu sou, conheço. Eu me assusto até, às vezes, eu me assusto comigo. Quando eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu penso, meu Deus, como eu pude pensar isso? Como eu pude pensar isso? E alimentar esse pensamento? Como eu pude fazer isso? Como eu pude falar desse jeito? Como eu pude reagir assim? Como eu pude sentir isso? Como eu pude fazer isso? Como eu pude agir dessa forma? E eu fico assustado comigo, aterrorizado com as coisas que eu vejo dentro de mim. Senhor, me perdoa, socorro, tem misericórdia de mim. Quando? Quando eu vou ser um homem melhor? Quando eu vou ser um homem dentro dos padrões do Senhor, santificado plenamente? Quando? E eu tento desanimar. Mas então lemos textos como esse, dizemos, não. O Senhor pode me usar, apesar das minhas imperfeições, enquanto eu luto para vencê-las e para ser santificado por sua graça, pela ação do seu Espírito. Isso nos consola, isso nos conforta, isso nos ajuda a prosseguir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí